Música Basta olhar a empolgação desses meninos e meninas que dá pra ver que eles estão amando a novidade na escola. Todos aqui estão aprendendo na prática como plantar, cultivar e colher nessa horta que fica dentro da escola. Desde que o projeto começou, os alunos da Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro não perdem a oportunidade de estar nesse espaço que eles chamam de nosso. A diretora diz que quando foi procurada para implantar a horta, ela aceitou na hora. O coletivo nos procurou em junho do ano passado com a proposta de implantar uma horta para a comunidade. E a escola já estava há um tempo precisando de tornar esse espaço, que é um espaço verde muito grande, em algo que tivesse um cultivo e um aproveitamento melhor. Então a gente iniciou o projeto em agosto com a parceria deles, com o conhecimento deles e desde então a gente vem trabalhando com isso. A variedade de hortaliças plantadas pelos alunos é grande. Tem quatro tipos de alface, rúcula, agrião, repolho, berinjela e até espinafre. Flávio é biólogo e faz parte do grupo coletivo Vira Mundo. Segundo ele, além da conscientização com as crianças, o projeto também visa dar uma melhor utilidade aos espaços públicos. O projeto vai nesse sentido de justamente dar essa noção de pertencimento do espaço público para os alunos e para a comunidade em geral. O melhor de ver num projeto como esse aqui, naturalmente, é a interação e a participação dos estudantes. Outro momento importante que dá gosto de ver é esse aqui, onde eles fazem fila para levar para casa aquilo que eles ajudaram a plantar e também a colher. A fartura aqui é tanta que mesmo todos os alunos levando as folhas para casa ainda sobra até para fazer a salada do almoço dos estudantes, servida todos os dias. E aqui nada se perde. O que não é consumido pelos alunos vai para a compostagem e viradubo para voltar para a horta, que os estudantes gostaram da ideia. O mais legal nesse projeto é porque a gente, além de diferenciar um pouco a escola, a gente pode mostrar que outras escolas também podem fazer, né? Plantar, fazer uma plantação muito legal. E que também isso pode ser legal, né? Porque tem uma saladinha pronta em casa, né? Luiz, você me contou que você faz questão de cuidar da horta? Faço. Também quando eu venho aqui na escola, né? Eu venho, recolho algumas coisas, como eles deixam levar para casa, né? Primeiro eu falo com a diretora. Aí eu venho aqui, tiro o mato, faço questão de cuidar também, por causa que é nosso. A bióloga Natália Machado também está nesse projeto com a escola. E além da horta que foi implantada, o grupo Mais Árvores plantou vários tipos de árvores típicas do Cerrado Goiano. Para que as crianças possam conhecer os frutos, né? Porque a gente sabe que o Cerrado, apesar de ser o segundo maior bioma do Brasil, metade dele já foi totalmente destruído. E se você andar pela cidade, você não vê o Cerrado mais, você não vê as frutas típicas do Cerrado. E a gente quer resgatar isso e também associar com essa produção de alimento. Rafael é um dos membros do projeto Agrofloresta. Ele fala da importância de projetos como esse nas escolas. É mais uma experiência que a gente trouxe para o colégio. Ali no canto tem uma agrofloresta, onde a gente tem diversas espécies que ocupam andares diferentes, momentos diferentes. E no meio dessas árvores a gente plantou roça, a gente plantou milho, a gente plantou abóbora, plantou feijão, que vão vir antes, ocupando o espaço, aproveitando o sol e a terra adubada.